A CIDADE NO BRASIL 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 Não pude imaginar que o pai não se faz mal, e agora sou eu. Mimma, eu sou eu que quero esparter com você. Quando? Tchau, papalala, isto silêncio faz mal, se tu que estou mal, tchau, papalala. Tchau, papalala. Tchau, papalala, o silêncio faz mal, se tu que estou mal, tchau, papalala. Tchau, papalala, o silêncio faz mal, se tu que estou mal, se tu que está mal, se tu que está mal, se tu que estou mal, tchau, papalala. Se tu la dedica a lei, tu, si provi tu, tu, si provi tu stasei, não me perdo ver, ou veja, não creio, a estar vicino a te, se tu não me perdo ver, ou veja, não me perdo, se tu, si provi tu, si provi tu, si provi tu, É piajeira vava Se esposado É secundu do meu mar E da vida Maguiscana de seu vava Pra me cair Ou já vai te encontrar A todo Não existe na sé É fornuda É a chave que me la sa É a vida agora Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada É assim, senhora É a chave que me la sa É a chave que me la sa É a vida É a chave que me la sa 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 Estas palavras que não lhe disseram mais Amor meu, que fareia assim para mim Eu sou que me amarrar a vida E me deixá-te Estou vencendo comigo A noite amor de mim Amor meu de mil novecentos Sessão de sete anos eu iniziando Da tempos Estou a partir de mal O velho amigo meu Faz o contrário Do meu pai Meu destino Meu caso sincero Do meu pai Do meu pai Meu pai Do meu pai Do meu pai Do meu pai Amor meu O que você vai me? Eu não me amarei 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 A fortuna, a nata cittá Mentre em dia a dia, isto vai O trena cocorrer nun na papietá O trena cocorrer nun na papietá O trena cocorrer nun na papietá A fortuna é o trena cocorrer nun na mamã O trena cocorrer nun na papietá O trena cocorrer nun na papietá A questão de nada, maligno diga, a tua aspeta igual a que caberia, o da chuta da lágrima do escuro. A questão de nada, maligno diga, a tua aspeta igual a que caberia, 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 a tua aspeta igual a que caberia. A questão de nada, maligno diga. A questão de nada, maligno diga, a tua aspeta igual a que caberia, A doza, acho que é igual a que eu quero me diga Mas acho que na lágrima do escuro A doza, 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 acho que na lágrima do escuro Amante, não é assim, mamãe, Pá-tolpe do destino que a chapa do mundo da rã. E não se amamante, não se amam, E se escutam-la tudo, e não se amam, E se amam, se amam, 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 se amam, se amam, Quando as lãs serão de olhos, Amam e não se amam! E permita, não Intelligence lise em de novo. E 정도ar, tractionoxigosa, E não se avisa qual a strada me chama. Vai! A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3 E si balla, si balla qua A Tavellino Vai, siamo pronti? 2, 3 E si balla qua A Tavellino Vai, siamo pronti? E non è per te, Sergio E non è per te, Sergio E non è per l'uomo insista E non è per Zaccaria tuo fratello Tutti il mattino mamma di Dacchiese Amém. 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 Que é troppa perna, tem a volta que nasce nasce Signor, signor, tu voglio pena Fa que, se a vida é minha Signor, tu bagunce que ele S'ha fatto enamorar Signor, tu se fai ver só uma viagem Já fa que, se a vida é minha Já fa que, se a vida é minha Estasera lá, se a vida é minha Quando fica estou morrendo Não me fa que essa sofrir E quando estou grindo e braço d'or Desirei carezze, mamma mia Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Não me fa que, se a vida é minha Papá, papá, tu sei o amor desta família É tua churrica, burraga, bello e má Grazie Mari, vem aqui Vem aqui, sim, tu sim Sendo mais me deixo para ti, meu Tu não parlami più Se tanta fresca e jovena Coda da giovane Coru cucienda fechemana Poço vigna e cagna Mi esposa é boa, diva nazia O vantando ma Eu voglio divorciar, eu voglio divorciar Pocai a cagamba, inviei na liberta E acussego con sto divorcio C'ho la samba ma caffa Mi gamba a maleramento Senza mais me deixo para ti Tu te pili a chi vuoi tu Piglia, piglia, ma Eu mi pili a chi vuoi Magari, magari rendeva a mari E percià comienci a far A mappa de tua mamma Grazie Questa è la canzone che è uscita nel 1974 Ha scelto a legge, lo divorcio Quanto é campeonio di più Tutta gente, lo mo' dicevo, lo mo' dicevo Il si chiama nanga di nato E chi sa va se sa coligine è morto Ma io non ci crede Che vena, non ci crede Che pur si era una santa parità E piccola dia 티 E' un segno a chi C'è un segno a puttiочь Po Jenna C'è un segno che praye E o outro dia vem, como vai te dar, como vai te dar. Por si me faz mal, me faz ganhar, que vai te dar. Por si me faz mal, me faz ganhar, que vai te dar. Por si me faz mal, me faz ganhar, que vai te dar. Por si me faz mal, me faz ganhar, que vai te dar. Por si me faz mal, me faz ganhar, que vai te dar. Por si me faz mal, me faz ganhar, que vai te dar. Por si me faz ganhar, que vai te dar. Por si me faz mal, me faz mal. Por si me faz mal, me faz mal. Por si me faz mal, me faz mal. Por si me faz mal, me faz mal, me faz mal. Por si 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 me faz mal, por si me faz mal. Por si me faz mal, por si me faz mal. o bebê, é um papo rodo, né, que a loja não mora e o solou sei que é a coisa que a me e a Maria é um palco, acasará a todos os três. E aí Vai! Grazie! Facciam um abraço ao meu amor! Grazie e eu saluto, mi ringrazio, é stato um miacere. No, sei o que? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA